Você está olhando? Free gasoline Você está olhando 5 minutos e free gasoline para o driver Ok? Meu sponsor, driver Você está olhando? Free gasoline Um cupom 5 minutos 5 minutos Ele quer não levar nessa loja Depois você vai para onde? Vai para perto Não, não, não Por favor, por favor 5 minutos? Não, não China está na hora China está na hora Ok Ele está chegando No, não Está que sendo aquilo Ele não vai levantar Ele não vai levar 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 Você está indo. Sim. É muito longe. Não é muito longe, na direita. Na esquerda. Na esquerda, na esquerda. Não é muito longe. Sim. Sim. Vamos lá. Sim. 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 Você não está. Será atrás. Será atrás. Será atrás. Será atrás. Será atrás. Foi muito longe. É, pois é. Não está nos levando certo, porque a gente estava bem pertinho do hotel. Era só aqui em três quartos que a gente estava na rua. A gente manda ele parar e dizer para ele que esse lugar era bem pertinho. Como é que ele estava tão longe? É, vamos fazer isso. É aqui. Mas você não tem shopping aqui? É aqui. 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 Obrigado.